Dá um tchau aí, Moreno, aí pra galera aí Tô filmando aqui, ó Vou pôr lá na minha página, ó Descarregamento aí Esse é o procedimento de descarregar com a ponte aí, ó Quem não conhece aí, ó A lação das bobinas lá, ó Sistema de ponte é usado porque ocupa menos espaço que a empilhadeira Portanto, ele pode ser transportado aéreo por cima E se fosse usar empilhadeira, precisaria de mais espaço Pra poder trabalhar com a empilhadeira Correto, Moreno? Aí, ó Agora ele passa aqui por cima, aqui, ó Sem necessidade de ter um espaço pra empilhadeira E leva lá no fundo onde ele quer Beleza aí, galera? É isso aí Quase pronta aí Mais um pouquinho termina